E morte violenta também em Pipo. Samuel Marques Gonçalves, de 39 anos, foi assassinado a tiros em uma barbearia na tarde de sábado na rua Jerusalém. A vítima é filho do ex-vereador Francisco Gonçalves Nunes, mais conhecido como Chico de Chicar. A movimentação, ou melhor, a motivação desse crime é desconhecida. Mais uma. De acordo com as informações apuradas pelo nosso jornalismo, essa vítima estava numa barbearia quando dois homens desceram aí de uma motocicleta, entraram no local e efetuaram vários disparos. Os detalhes pra você agora na tela do Balanço Geral Manhã. O município de Picos registrou o quinto homicídio do ano durante o final de semana. O crime aconteceu na rua Jerusalém, no bairro São José, quando um homem, identificado como Samuel Marques Gonçalves, de 39 anos, foi assassinado enquanto cortava o cabelo em uma barbearia. Segundo informações preliminares, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, estacionaram e executaram a vítima, que foi atingida por vários disparos de arma de fogo e veio a óbito ainda no local. Populares acionaram a polícia, que se deslocou até o local do crime e isolou a área até a chegada da perícia. O caso foi acompanhado pelo delegado plantonista Petrone Henrique e será investigado pela Delegacia Especializada em Combate às Facções, Homicídio e Tráfico de Drogas. Um homem foi executado, estava cortando o cabelo e foi abordado e dispararam contra ele, mais de um disparo, até a informação que foi de 9 milímetros, o calibre. E é isso, o barbeiro que estava atendendo passou algumas informações, mas ele estava em estado de choque. Ele disse que acredita que foi uma pessoa, o barbeiro falou que estava de costa para a entrada da barbearia, né? E que até percebeu quando a vítima tentou, olhou para o lado e tentou se levantar da cadeira, né? Eu acho que para fugir. E aí, segundo o barbeiro, escutou os disparos e a vítima caiu. E aí ele disse que não conseguiu mais ver nada, ficou em choque. Ele estava preso recentemente, saiu, eu acho que ele foi preso, estava respondendo por tráfico de drogas, né? Aí saiu recentemente, foi executado. Samuel era filho do ex-vereador Francisco Gonçalves Filho, mais conhecido como Chico de Chicá. A vítima já cumpriu pena por tráfico de drogas e homicídio na penitenciária José de Deus Barros, e estava em liberdade há pouco tempo. Imagens dos criminosos foram capturadas por câmeras de segurança adquiridas pela polícia, que segue tentando localizar os suspeitos do crime, que ainda se encontram foragidos. Saiu da cadeia do sistema prisional para morrer. Havia saído há pouco tempo, cumprindo pena por tráfico de drogas. Você observa, você aí de casa, que hoje o crime ele vai buscar onde quer que seja. É na residência, é no estabelecimento comercial, é na barbearia. Entraram no local e mataram o alvo. Ainda bem que o barbeiro que estava lá, atendendo o cliente que era o alvo, não foi alvejado. Pelo menos esse cuidado tiveram com o cidadão que estava ali, que ficou transtornado, traumatizado com essa situação. O cliente foi morto ali, na frente dele. É hoje o que a violência faz. Ela vai buscar em casa, em qualquer lugar. Isso a gente mostra todos os dias aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E o perfil dessas vítimas, eles sempre apontam para isso aí. Mundo do crime. Uma pessoa já fechada, já com o pé no sistema prisional e que sai e em seguida é morto, é executado. Isso lá em Picos, mais um homicídio. Desde o início do ano, Picos tem tido esse índice de criminalidade, esse índice de mortes violentas. Está aí o flagrante para você. O Danilo Eliezer apurou todos os detalhes. E a gente mostra que dentro do Balanço Geral Manhã, com exclusividade, todos os detalhes a respeito desse crime que chocou a região. Imagine você cliente numa barbearia e do nada os criminosos vão lá buscar um alvo, matar, executar uma pessoa ali ó, na tua frente. Isso é difícil de lidar.